E aí pessoal, aqui é o Klaus e sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo, mano, dessa vez mais um vídeo de Monstros da Noite, essa série que vocês tanto gostam aqui no canal. E galera, hoje, mano, eu finalmente me tornei o que eu prometi pra vocês no último episódio, que era um vampiro. Mas bem, galera, hoje eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês e fazer junto com vocês. Então se você gosta de Monstros da Noite, mano, já bora deixando aquele like e se inscrevam, caso você não for inscrito, beleza? Então, vamos lá, manito. Bom, galera, é o seguinte, eu fiz aqui, mano, minha armadura de frisarite, voltei lá atrás, fiz uma espada também, não sei o que eu fiz, mas eu fiz só pra ter. Beleza? E agora, mano, o bagulho tá totalmente diferente, porque a gente se alimenta de sangue, velho, entendeu? A gente se alimenta de sangue. Eu sou um vampiro, por enquanto, nível 1, e eu sou um híbrido, exatamente. Ou seja, eu sou um vampiro lobisomem, eu sou um híbrido, ok? E provavelmente a raça mais forte que tem aqui agora sou eu, porque eu sou um híbrido entre vampiro e lobisomem. Ou seja, eu tô muito forte, então eu finalmente me tornei um híbrido. E eu vou precisar de sangue. Bife já não alimenta a minha fome, porque eu preciso de sangue, já que eu sou um vampiro. Eu só preciso ver que botão que tá pra sugar o sangue. Vamos ver. É... Suck Blood tá no C. Vamos só achar alguma coisa pra gente sugar o sangue e transformar em vampiro? Vamos achar aqui uma coisinha. Mano, é pra isso que não tem nenhum porco, nada aqui na área. E sabe o legal, galera? Se eu me torno um lobisomem, a textura agora buga. E eu sou um lobisomem com poderes de lobisomem, só que a textura tá bugada. Ou seja, eu sou um lobisomem vampiro. Aqui tem umas vaquinhas, vamos se alimentar delas. Vamos vir aqui e... Opa, calma aí, vaquinha. Não precisa desse medo. Aê, suguei sangue. O interessante é que a gente vai ter que fazer outra coisa aqui. Por quê? O sugar sangue tá no C, mas o minimapa também. Então, vamos vir aqui no minimapa. Onde tá o minimapa? Minimapa. Minimapa. Velho, pior que não tem aqui a pressão do minimapa. Então, a gente vai ter que mudar o local onde a gente tá sugando sangue. No Z? Tem alguma coisa no Z? Caraca. No R? Tem H? Tem J? Tem Y? Tem... Caraca. Grave. Não, ninguém usa nada no Grave. Suguei. Beleza. Vamos sugar de novo. O que é isso aqui? Wicked Blood Shard. Tá. Vamos continuar sugando aqui, agora que a gente é um vampiro? Vamos continuar sugando aqui. Só espera que tem um poder. Não sei. Eu vou colocar onde é os outros. Se liga, mano. Eu quero contar isso pra vocês. A gente morde. E olha o que acontece. Deixa eu morde de novo. Eles vão tomando dano. Olha, eu mando na água. Isso aqui é legal. Tá, tudo bem. Ou seja, agora eu sou ridiculamente forte. Com a textura bugada, mas ainda continuo sendo imensamente forte. Como lobisomem, não adianta a textura que eu colocar aqui. Eu vou ficar bugado. Se eu vir normal, eu tenho focinho. Bestial. Eu sou completamente bugado. Daire, eu não apareço. Normal. Acho que lobisomem vai ser melhor. Só pra gente ficar... Pelo menos parecido com lobisomem em certos aspectos. Pelo menos com focinho aqui. Porque agora eu sou um vampirão. Ou seja, o vampirão boladão. Ó, mordi. Mordi. Ou seja, agora eu tô muito forte. E uma coisa que vai ser interessante pra mim é ir lá no... Lá no local dos vampiros. Porque eu tenho muita coisa pra pegar lá e aprender lá também. E mano, vamos ver aqui... Não, não tá no C. Não, não é C. É X. Ah, eu não tenho nenhuma habilidade vampirismo bloqueada ainda, velho. Isso é ruim. Vamos ver aqui no vampirismo quais são os outros botões que a gente pode aprender alguma coisa ou usar. Hum... Hum... Isso daqui é no quê? Vamos botar aqui no up. Ah, entendi. Não tenho nenhuma skill de vampiro ainda pra gente usar. Então tudo bem. Vamos virar lobisomem. E vamos direto lá pro local dos vampiros como a gente chama híbrido. Vamos direto pra lá. Que agora vai ser mais fácil. Conforme a gente vai evoluindo o nível de vampiro, a gente vai ficando mais forte. Ah, antes da gente ir pra lá, eu queria pegar o negócio, mas acho melhor deixar pro próximo. Então vamos lá mesmo. Local dos vampiros que eu quero provar o poder como um híbrido. O ruim é que agora vocês daqui vão me caçar, né? É, quer ser meu amiguinho? É, eu não tenho nada a ganhar com você, já que eu sou um híbrido, então você não deve me contar como um vampiro puro. Então eu não vou nem arranjar problema com eles, galera. Porque eu acho que eles nem me atacam, já que eu sou um híbrido, né? Meio lobisomem, meio vampiro. Então talvez eles não embassem, mano. Bom, eu quero me tornar um vampiro, assim como um lobisomem muito forte. Daí sim eu vou estar no topo, do topo, do topo, do topo, do topo. O ruim é que no lobisomem a gente tem que se transformar pra ficar no nosso poder, né? Só que por enquanto eu sou um mestiço e não tá tudo certo. Aqui a gente já tá passando por aquela vila que logo após ela eu já localizo os vampiros. E lá tem os barões vampíricos e tudo mais e eu vou poder aprender bastante com eles. Então vamos lá, que vai ser bem interessante. O bom, mano, é que eu tô muito forte, né? A gente só tá no episódio, acho que 5 ou 6 da série e eu tô muito forte. Eu tô muito forte. Tipo, surreal mesmo. Ah, não, a gente tá no 5. É, a gente tá no 5. Vamos lá, então. Não, 6. 6? É? 6 ou 7? 7? Caraca, a gente tá no 7, mano. Caraca! Não, 6. 6. É, 6. Meu Deus do céu. Bom, aqui tem os lobisomens também, meus amiguinhos, já que a gente não tem nada de incomum. E o bom é que aqui, moleque, aqui é meu reinado. O porco vampírico contra mim não vai fazer nada, mas eu quero ver o que acontece com beber sangue de vampiro. Vamos se alimentar aqui. Eu queria achar muito vampiro, velho, pra se alimentar. Ah, aqui tem um barão. Um barão vampírico é uma coisa bizarra, mas é o que a gente tem. Vamos ver se a gente consegue se alimentar do barão. A gente upa o nosso nível derrotando um barão. Barãozinho, barãozinho vampírico. Olha ali, a criança, o barão. Vamos tentar sugar o sangue deles? Não dá. Não dá pra sugar o sangue deles. Caraca, eu achei que dava, velho. Tá, vamos subir aqui. Assim a gente fica menos mal. Vem, barão. Você provavelmente vai me dar nível se eu te derrotar. O ruim é que eu tô ficando com sede de sangue e tá começando a ficar absurda já. Deixa eu ver se você me dá. Asa, o piso não tem sangue pra sugar, que porcaria. Porcos, porcos e vacas tem. Caraca, você tá de caô comigo que você não tem uma gota de sangue. Ah, eles não tinham uma gota de sangue, velho. Que porcaria. Não tinham uma gotinha. O que que é isso aqui? Nossa, olha essa aqui, cabelinho vermelhinho. Foi feita pra mim. Foi feita... Meu... Cara, será que dá pra eu... Será que... Dá pra... Não. Não dá pra morder esse pessoal do Camisa Live. Tá. Vamos dormir? Não, não vamos dormir, não. Vamos lá pra terra dos zumbiros. Olha, tem gente acordada aqui fora ainda. Gente hardcore. Mano, a noite ficou mais forte, vocês tão vendo? Eu tenho speed. Imagina quando eu aumentar meus níveis vampíricos, mano. Aí o bagulho vai ficar muito louco. O ruim é que eu tô perdendo muito sangue, mano. Ah, eu tenho umas garrafinhas de sangue. É, ali eu posso levar elas pra tomar, mano. Perfeito, perfeito. Assim a gente vai conseguir se manter sem maiores problemas. Vamos aqui, então. Aqui, ó. Vamos. Peguei. Boa. Posso levar elas. Aí, ó. Consegui tomando aos poucos ainda. Isso é perfeito. Vamos lá que a gente vai usar pra ir tomando aos poucos. Porque, mano. Tá complicado. Eu tô literalmente... Eu sou literalmente um híbrido agora. Então, apesar de eu ser muito mais forte, Eu também, né, tenho os problemas agora de alimentação. Tanto do lobisomem quanto do vampiro. Então, tipo, carne eu não consigo mais comer. Porque... Ah, não. Consigo sim. Consigo comer, tipo, pra alimentar o lobisomem. E eu preciso alimentar o vampiro também. Que ele se alimenta com sangue. Então, tipo, pra eu manter meus dois poderes no máximo, Eu vou consumir uma quantia de comida bizarra, mano. O bom que eu tô com a minha armadura também. Eu tenho capacete aqui também. Ó, tu for armadura, aí a gente vai poder ir lá com mais tranquilidade. Assim, a gente consegue até derrotar os caras, quem sabe. Que é muito bom já, mano. Essa armadura que eu gostei dela, porque ela faz as coisas legais. Vamos só derrotar esse vacilão aqui, ó. Tá. Se duvidar, é melhor eu tô usando a mão. Por que minha mão dá de dano? Deixa eu ver. Dá 10 de dano. E com a espada. Quanto de dar de dano com a espada? E aí, amigão? Vocês estão me tirando? Com a espada dá 8, velho. Vamos bater com a mão mesmo. Tá. Que isso, velho. Que isso, droppou. Corregaçou esse querido aqui. Vamos ver. Vamos ver que botão que tá aqui pra nós. Achei esse botão aqui que tá sugando sangue. Então vamos ver aqui. Vem cá, por que tô... Boa. Eu não sei se eu tô mordendo ou sugando sangue, velho. Esse é o ruim. Vem cá, vem cá, vem cá, neném. Ah, não tô sugando mesmo. Tá, isso é bom. Acho que isso a gente recolhe... Vem cá. Vem cá. Ah... A gente consegue... A gente até... Deixa ele mais lento. Mano, a gente tá ficando muito forte. E eu quero evoluir meu nível de vampiro até o máximo. Pra gente já ter a transformação. Pra gente ter todas as coisas. Poder virar vampiro e sair voando. Virar vampiro não. Virar morcego e sair voando. Porque é muito importante. É muito importante, né? Pra gente evoluir. Se é melhor, a gente só precisa adotar esses barões infelizes. Essas coisas, mano. Sabe o que é legal? Dá pra gente se tornar até caçador se a gente quiser, mano. Dá pra se tornar até caçador, velho. O que eu tô fazendo? Ah, tô mandando água. Deixa eu ficar inteiro com água, né? Porque vocês viram os problemas que a gente tava tendo com a insolação no último episódio, né? Então vamos ficar inteiro com água. E é pra cá que eu quero ir, mano. É pra cá, ó. Lá aqui pro castelo. O castelo tá reto aqui na minha direção. E mesmo eu sendo vampiro, os barões ainda não me reconhecem como um. Ou seja, se eles me verem, eles vão vir um louco pra me atacar. Isso é ruim. Isso é bem ruim, na verdade. Mas se eu virar o Conde Drácula, o brabo, o vampirão, eles não vão ter com quem, com como me derrotar, né? Aqui tem bastante lobisomem, mano. E ser amigo dos vamos lá é muito bom, velho. Essa armadura aqui também tá ajudando bastante a correr. Tá, chegamos aqui no castelão. E, mano, vamos pegar todos os negocinhos de sangue que tem aqui pra gente ficar alimentado, velho. Cara, deixa eu pegar essa água pra ver qual que é dessa água. Bom que eu tenho ferro aqui, dá pra fazer um balde com ele. Olha o que que é dessa água aqui. Não conseguiu pegar, mas tudo bem, mano. Essa água é muito estranha, velho. É uma água muito estranha. Vamos subir aqui. E ver se a gente realmente consegue coletar essas coisas aqui. Agora a gente tem uma picareta mais potente. E vamos ver se com essa picareta a gente consegue quebrar. Tá, eu acho que são não, né? Tá, o... Mano, a gente consegue quebrar obsidian e não consegue quebrar esse troço aí, velho. Caracoles, mano. Consegue quebrar obsidian mesmo? Caraca, ele não quebrou? Isso aqui a gente ainda não consegue, velho. Isso aqui tá me acomodando já. Aqui. Eita, tinha uma parte que eu não sabia. Tá falando que o meu nível é muito baixo pra viajar pro... Pro castelo do Drácula. Oh, dá pra ver o... Caraca, tem um Drácula aqui no matpack, mano. Que bizarrão. Você, quem? É isso, quer votar? Hein, com híbrido? Seis um tanco híbrido, pelo amor de Deus. Muito mais forte. O que que é isso? O que que é isso, velho? Que porra. Sai fora? Tá, eu vou catar os ferros aqui, que vocês ferram... Oh, aqui é bom que aqui tem ferro pra caraca, mano. Os caras falam que eu não tenho nível pra adentrar no castelo do Drácula. Ah... Ah, eu vou passar aqui de novo, ó. Ai. Tá. Fui muito convencido, eu acho. Acho que dessa vez não deu, não. O cara falou, para aí, amigão. Não tenta não que não vai dar. Mas eu já entrei lá. Esse é bizarro. Esse é muito bizarro. Tá. Mas bem, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, bora deixando o like. Se for inscrito. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.